Fala aí pessoal, beleza? Tô trazendo um videozinho rápido aqui pra vocês pra contar um pouquinho como eu conheci as máquinas de fliperama e o primeiro jogo que eu conheci, que eu tive contato foi esse, Elevator Action foi, se eu não me engano, em 1990 ou 1991 sempre quando eu descia da escola eu via no bar do saudoso Seu Severino uma máquina de fliperama, até então eu não conhecia o que era mas imagina, tipo, eu via e ficava, pô, que negócio legal um dia eu entrei pra ver e vi uns carinha jogando essa máquina essa mesma, desse mesmo jogo que tá rodando aí e falei, caramba cara, que legal mano, eu nunca conhecia videogames nunca tive contato e tal e eu lembro que eu fiquei morrendo de vontade de jogar essa máquina e aí, eu lembro até hoje, eu tive febre, eu tive infecção de garganta e minha mãe me levou no médico, explicou o que tinha acontecido e tal aí o médico falou assim, perguntou pra minha mãe se eu tava com vontade de alguma coisa e tal aí minha mãe chegou em casa e me perguntou, eu não queria falar porque era criança tinha medo né, tinha medo né, dos pais brigarem e tal e aí eu falei pra minha mãe que eu tinha visto essa máquina e eu tinha vontade de jogar minha mãe tinha me dado até chá de limão era horrível, meu Deus do céu aí eu lembro que ela me deu eu não lembro se era cruzeiros, cruzados, eu não lembro eu sei que ela me deu dinheiro eu fui lá no bar desse senhorzinho e pedi uma ficha só que eu era leigo, não conhecia o que eu fiz? peguei a ficha coloquei a ficha na máquina e depois que eu coloquei a ficha na máquina eu liguei a máquina e... pra mim eu fiquei mais ou menos uns 10 minutos lá e tal e era isso que tava acontecendo a máquina tava no modo de demonstração sem som e eu não tava entendendo porque que não tinha som e na minha cabeça eu tava jogando mas na verdade não tava que eu já tinha perdido a ficha porque eu coloquei a ficha antes de ligar a máquina e só acontecia isso e passaram-se uns 10 minutos mais ou menos o... o seu Severino falou pra mim assim é... pode desligar a máquina já acabou a ficha aí eu falei, não, só tem mais um pouquinho tem mais uma fase aqui mas tinha quase nada o jogo tava no modo de demonstração mas... eu sei que decidi em diante rapidinho eu melhorei e tal e... fui ter um novo contato com a máquina de fliperama muito tempo depois já em 92 por aí quando começou a chegar as máquinas do Street Fighter começou a chegar The King of Fighters mas eu era mais um espectador do que um jogador mas sempre que eu não tinha oportunidade tinha umas moedinhas e tal eu jogava uma ficha só que como eu era muito ruim a ficha durava 5 minutos uma partida mas era divertido e... no bar desse senhorzinho é... teve máquina de fliperama até mais ou menos 96, 97 e aí ele se viu obrigado a fechar o bar porque o dono do estabelecimento do prédio vendeu o prédio o prédio foi desmanchado e tal e... aí... outras pessoas abriram loja só com fliperamas aqui na minha cidade e... mas mesmo assim eu já era um adolescente já tinha perto dos meus 20 anos de idade aliás já era um jovem um jovem né e... de vez em quando eu jogava tal mas o meu meu foco mesmo era videogame eu gostava mais de videogame e... já tive aliás tenho Super Nintendo Playstation Nintendo 64 e... 2014 eu comecei um projeto pra fazer essa máquina fiz um protótipo e... em breve eu vou estar trazendo o vídeo desse protótipo do que eu fiz e tal o protótipo já foi desmanchado já eliminei as peças e tal e... 2018 eu construí essa máquina que era um sonho de criança porque eu sempre vi aquelas máquinas da CAP com Street Fighter e tal sempre tive vontade de ter uma máquina dessa em casa isso eu tinha meus 10 anos de idade mas... sabia que era um sonho impossível nem sabia quem fazia essa máquina de onde vinha quanto custava e as máquinas eram alugadas pro comércio e... os proprietários não vendiam não tinha ninguém que fazia isso por aqui e... como eu tenho conhecimento em marcenaria eletrônica acabei fazendo essa máquina e tá aqui comigo desde 2018 então é isso pessoal trouxe um vídeo rapidinho aqui pra vocês pra... contar como eu conheci as máquinas de fliperama como que... eu conheci os videogames e é isso aí espero que tenham gostado curtam, compartilhem e qualquer coisa só falar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo beleza? falou, até a próxima valeu! tchau tchau